O modo petista de governar transformou o Brasil e vem melhorando a vida da população através de programas sociais, desde a eleição de Lula e sua continuidade com a presidenta Dilma. De lá para cá, o país melhorou a economia, gerou mais empregos, criou estratégias para aumentar o salário mínimo todos os anos, aumentou o número de escolas, hospitais e creches. Com o PT, os serviços básicos de saúde, infraestrutura e saneamento chegaram até os pontos mais distantes do Brasil. Por isso, em Catalão, é muito importante eleger o Álvaro da Aducate, porque você sabe, onde o PT governa, dá certo. Legenda Adriana Zanotto